Tadinha da pata-choque, acabei com a sua falinha chata de taquara rachada. E agora? Deixa eu sentar você aqui. E Tiz, como é que você vai falar? Não, que era só esse negocinho aí que quebrou dentro de você que fazia você falar, né? Puxa, quando a Narizinho chegar e te ver assim, vai te achar uma chata, né? Você não vai saber mais falar. Só vai saber fazer isso. Olha aqui. O Jean da Luz deve ter vindo até aqui pra tentar se desculpar comigo, mas ficou com medo de ser visto por alguém. Eu ainda vou descobrir do que aquele tanto se esconde. Tia Anastácia, tem alguma coisa pra colocar essa flor aqui? Nossa, Cléo, que linda. Mas é muito linda mesmo. Minha, onde foi que você achou essa florzinha? Nunca vi dessa florzinha aqui no sítio. A gente podia pegar um monte delas. Já pensou, Tia Anastácia, colocar um vaso cheio dessas flores na sala? É, mas eu não sei onde tem o pé dessa flor. Onde foi, minha filha, que você pegou essa florzinha? Foi, foi... Foi o Pedrinho. Foi o Pedrinho. Não foi, Pedrinho? Não foi você que me mostrou o pé dessa flor aqui no sítio? Foi, foi. Foi, quer dizer, foi assim. Tem o pé lá atrás do laguinho. Bem lá atrás. Ah, é? Pois é, mas só tinha essa no pé. Então tá certo. Dá a florzinha pra mim, minha filha. Eu vou colocar num vasinho depois e colocar, deixar lá no quarto do cês, tá? Ah, vai ficar lindo, né? Cleo, vamos brincar com o Pet Pop? Já acabei meu lanche. Vamos, vamos. Não, vamos não. É, eu... Ah, Cleo, vem comigo. É que eu quero mostrar pra ela uma... Uma coméia. Tem uma coméia nova aqui no sítio, viu? Minha marra e abelha. Você deixa de ideia de jirico, minha ocréia? Que isso? Ou você já foi picada de cobra? Agora você quer uma ideia com uma abeia também? A gente toma cuidado. Vamos lá, Cleo. Que pena que a narizinha morre de medo de abelha. Daqui a pouco a gente brinca, tá, narizinha? Vamos lá. É, no começo eu pensei que fosse só implicância da Emília. Mas agora eu acho que até o Pedrinho tem um segredinho. Bom, narizinho, a que segredinho que eles iam de ter? Ah, isso que eu queria saber. Eu acho que o João da Luz fugiu pelo quarto da narizinha. Eu sei, eu encontrei com ele. Ele disse que veio até aqui porque tava com fome. Então eu vou até a casa dele. Ué, fazer o quê? Não sei, ele queria falar alguma coisa comigo, só que não teve tempo. Que coisa? Não sei, por isso que eu vou atrás dele. Ué, você vai sozinho até a casa da árvore? Não é melhor ir com você? Não, Pedrinho, não precisa. Pode deixar, sem me cuidar sozinha, tá? Então pede pro João da Luz voltar com você, tá bom? Eu já disse que não precisa, Pedrinho. Eu sem me cuidar sozinha, já sou bem grandinha, hein? Não. Meu Deus do céu, abenca... Tá pegando, tá aqui. Eu tenho que pegar o chapéu. O chapéu. Não, não. Poxa. Ah, que pressa é essa, vô? Eu tô com muita pressa, né? Eu tenho que falar com o Elias, é um caso de vida ou morte. E o seu joelho, hein? Ah, melhorou? Tava bom até você mexer, né, vô? Doeu, é? Não seria o caso de tirar uma radiografia? Não precisa não, vô. Daqui a pouco eu já tô em outra. Ah, tá. Tá em outra? Quer dizer, não, você não vai me apontar nada, viu? Porque eu já tô cheio de problemas com a minha candidatura pra prefeito. Olha lá, hein? Ah, meu Deus do céu. É, Gico. Mais um vacilo desse e a Cleo nunca mais olha pra você, hein, mano? Isso aí não foi nada, cara. O pior é que... Você tem que me ajudar, mano. Eu fui pra ela que eu tocava o violão. Pois é, eu ouvi, né? Você ouviu? Mas como? Ah, é que eu tava te procurando, acabei passando na hora que vocês estavam falando no assunto. Da próxima vez ela quer que eu trago o violão e cante alguma coisa pra ela. Bom, como é que você vai fazer? Você vai me ensinar, cara. Me ensinar o quê? Me ensinar a tocar violão. Ah, você quer aprender a tocar violão. Vai lá. Assim? Eu mexo aqui agora. Não, 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 aí não. Não. Aqui não. Toca, vai. Ah, assim? Angico, se pelo menos o violão tivesse do lado certo... Como assim do lado certo? Olha só, você não é canhoto, certo? Então vira o violão. Isso. Agora toca. Tá aqui, Angico. Deixa eu te mostrar. Ó. Isso é um sol. Ah, entendi. Sol, Angico. Tem de tudo. Ué, cadê a Emília? E Pet, fala com a mamãe. Ué? Você ficou muda? Isso só pode ser coisa da Emília. Ih, entendi. Você é melhor que qualquer cavalo de verdade. Você com a boneca de traço. É mil vezes pior que a pior das bonecas. Por que você tá falando assim comigo, Narizinho? O que foi que eu te fiz? Você fez a Pátio Pátio Pará de Falar, Emília. Eu? Eu não fiz nada, Narizinho. Eu não tenho culpa se aquela boneca é mechuruca quebra à toa. A dona Benta sempre diz que os brinquedos de hoje em dia não prestam. Ainda mais o brinquedo dado pelo coronel Fuxico, né? Aquele pão duro só dá coisa mechuruca. Acho melhor você jogar aquela boneca no lixo, Narizinho. Não se joga o brinquedo no lixo, Emília. Então, que tal você reciclar aquela boneca? Sabe, é melhor pra mim poluir o meio ambiente. Porque você sabe que aquele plástico pode servir pra fazer garrafa, escova de dente. Você tá falando, Emília. Você também é reciclada. Feita de uma saia velha da Tia Nostácia. A Pet Pop é novinha, Folha? Nossa, tão novinha e tão quebradinha. Mas ao contrário de você, dona Emília. Eu aposto que a Pet Pop tem com você. O que você fez, Quindinho? Viu? Boneca Cada dia mais esperta Mesmo em um lugar lá Tá certa Chave de tenda? Ah, vamos ver. Beijamos. Narizinho, tem conserto sim. Pode ficar tranquila. Conserto do videodó. Essa pata-choca nunca vai falar alguma coisa que preste. Você também só fala asneira? Bem, Narizinho, porém, é preciso que eu a alerte, porque eu vou ter que desmontar a boneca inteira. Viu? Como boneca de pano tem suas vantagens, Narizinho. É só a Tia Nostácia dar uma costurinha aqui, outra ali e pronto. Eu estou novinha em Folha. Bem, o que eu quero dizer é que vai demorar um pouco, não é? Tudo bem, esconde. Eu espero. Puxa Narizinho. Tá um dia tão lindo lá fora. Que tal a gente sair pra brincar de rodeio com o Quindim? Não, Emília. Eu vou ficar aqui com a Pet Pop. Até ela ficar boa de novo. Tem mau gosto pra tudo mesmo. Vai, gente. Gente, gente. Petrinho, posso brincar com o seu carrinho? Não, eu te conheço. Você vai acabar quebrando ele. Essa, Tia Nostácia, é a melhor cozinheira do mundo. João, João da Luz? João? Cleo? João? João da Luz? Cleo, o que você está fazendo aqui? Joga a escala pra eu subir. Tá. Cuidado, hein? Vou brincar com coisa mais legal. Vou atrás da Cleo. A Cleo saiu. Cleo saiu? De novo? Aquela menina está muito saidinha. Pra onde ela foi? Eu tenho que agradecer. Agradecer? Agradecer o quê? Qual é a flor, João? A flor que você deixou pra mim lá no sítio. Ela é linda. Quanto atrás da sombra desse véu Foi num beijo com gostoso... Acho que a pessoa quer que a minha pessoa prepare a carroça agora mesmo. Agora mesmo. Eu preciso ir pro Arraial comprar uma cama pra Cleo. Quer dizer que a menina Cleo vai ficar morando aqui no sítio mesmo? Ó, não, até. Pelo menos ela completar os 15 anos, né? E até lá ela não pode ficar dormindo no chão. Ah, Barnabé, tá de jeito maneira. As senhoras não precisam ir lá no Hotel Arraial por causa disso, não. Eu e o Zé Caio e Jô podemos dar um jeito nisso. O quê, Barnabé? Eu? É. E a gente vai fazer a compra da cama, Barnabé? Não, Caridão. Nada disso. Nós dois, você e eu, vamos fazer a cama da Cleo aqui mesmo, no sítio. Você pode fazer isso, tio Barnabé? É, dona Benta. Lógico. E faço com muito gosto, não é, Zé? É, Barnabé. E eu também, Adiante. E eu faço com muito gosto. Ai, que maravilha. Muito obrigado, tio Barnabé. Muito obrigada, Zé Caio. Ai, meu Deus, fazer uma surpresa para a Cleo. Ai, a menina vai ficar tão feliz. Muito obrigada mesmo. Você tem madeira? Ai, aqui tem, Caio. Você é furgada, hein? Você arruma trabalho para os outros, hein? Ah, boneca mexerica. Agora eu vou chegar, não tinha que ter dado aquela boneca para a Narizinha, mas ele me paga. Chateada, Emília? Chateada é pouco. Dignadíssima. Com muita raiva, dona Benta, muita. E cheia de razão, com certeza. Claro, dona Benta. Dona Benta. Olha, a Narizinha me deu uma bronca. Só porque aquela boneca dela lá, aquela pata-choca, apareceu quebrada. Apareceu assim, do nada. E você não tem nada a ver com isso, não é, Emília? Claro que não, dona Benta. Claro que não. Eu não tenho culpa se aquela boneca é me churruca e quebrou à toa. E a Narizinha botou a cuba em mim. Só porque aquela boneca apareceu quebrada. Não tem nada a ver com isso, eu não tenho, dona Benta. Eu acho isso muito feio, viu, Emília? Você quebrar de propósito a bonequinha nova da Narizinha. Isso é muito feio. E ela fez muito bem lhe dar uma bronca. Se fosse eu, ainda lhe punha de castigo. Com ela que não sente, minha vida não vai ser fácil. Ah, mas a dela também não vai ser, não. Droga, 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 o que é que deu errado? E é tanta má sorte, eu sou tão azarado. Droga, droga, quero encher a minha pança. Eu sou o Unipatrilho, o mundo é o seu balão dança. Droga, 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 quero encher a minha pança. Até que enfei, achei que isso não ia acabar nunca mais. Ah, foi difícil, depois que você me mantou, quase que não dava pra levantar o braço. Eu acho que ficou alguma coisa fora do lugar, sabe, fora do lugar sim. Ah, e a única coisa que está fora do lugar é o seu cérebro. Era tão pequeno que achei que era uma pedrinha e joguei fora. Oh, coca, porque você viu que o frasco com a remela de mula sem cabeça quebrou? O quê? Justo, a remela de mula sem cabeça? Ai, um ingrediente dificílimo de conseguir. Você quebrou justamente isso, seu asno. Não, não, eu não. Eu não, só estava quebrado ali no canto. Ah, só pode ter sido aquele menino de cabelo vermelho. Ai, aquele atrevido. Mexeu em todas as minhas coisas. Ai, que ódio, que ódio, que ódio, que ódio. Você vai pegar ele, coca? Você vai pegar ele? Então deixa eu pegar ele, vai, coca. Deixa eu pegar, deixa eu pegar, coca, deixa eu pegar. De jeito nenhum. Quem vai dar um jeito naquele moleque sou eu. E pessoalmente. Você, coca? Eu sim, senhor. Você não presta pra nada. Se for atrás do menino, é bem capaz de deixar ele escapar outra vez. Olha o que fala. Com coragem. A noite passando, vou ter pão lá no chique do pica-pau amarelo. Buscar o pedrinho, coca. E botou com as mãos a banana. Calhe essa boca. Eu tenho um bom susto no remelento. Garanto que ele ainda está se burrando de medo. E você vai fazer a mesma coisa com o menino com o cabelo vermelho? Vai, coca. Não. Não. Com ele vai ser muito pior. Ele vai se arrepender tanto de ter se metido comigo. Ah, se vai. E você está pacificando aqui. Eu não quero ninguém me atrapalhando. Eu vou pegar aquele moleque com as minhas próprias mãos. E vai ser agora. Quer dizer, a flor foi para pedir desculpas. Desculpa, é? É, eu fui muito grosso com você no arraial. Poxa, João, por que você não me conta do que tanto você se esconde, hein? Porque você não precisa saber nada disso. Você tem que ficar de bico calado. Tá certo. Então, Antônio, peraí, peraí, Cláudio. Não, agora fica mais um pouco. Pra quê? Você quer que eu guarde segredo, mas não confie em mim? Não é isso, é... Eu já entendi tudo. Você só quis fazer as pazes comigo para garantir que eu não vou contar nada para ninguém. Não, Cláudio, não é isso. Tá bom. Deixa eu te sair. Eu só tenho vergonha. Eu tenho vergonha de dizer minha história para você. Desiste, viu? Desiste, eu não vou me dar mais outra base. Sentar falar com aquele garoto metido é misterioso. Me enchi. Minha paciência acabou. Ora, o que temos aqui? Uma garotinha andando sozinha pela mata. Não, não. Chega perto de mim. É claro que eu vou chegar perto. Muito mais do que você gostaria. Eu sei lutar. Hum, o que foi que você disse? Me larga! Me solta! Socorro! Alguém me ajuda! Socorro! Socorro! Alguém me ajuda! Cleonada. Ai, meu Deus. O que aconteceu com essa garota, hein? Não adianta tentar fugir da cuca, garota. O seu destino está selado. Você vai comigo. Finalmente eu vou matar a minha fome de criança. A droga a cuca pegou a Cleon. Tadinha, a culpa foi toda minha. Ela veio aqui só para falar comigo. Mas agora você vai arrumar um jeito de salvar essa garota. A nossa mãe. Mas imagina, Anastácia. A Emília não quebrou a boneca nova da Narizinha. Ah, muita água ainda vai correr debaixo dessa ponte, viu, dona Bento? Nem me fale. A Emília com ciúmes é um perigo. Ah, o leite, viz de marido. O leite saioso. Olha, isso é arte do coisa ruim, Zengen. Isso é arte do coisa ruim. Ele deve estar por aqui, por perto. Eu sou jovem para os pentes, cojudo. Por favor, Anastácia. Não basta a Emília estar aqui aprontando. Agora vem você inventando essas histórias de acombração. Olha só o que me faltava. Meu carrinho. Ah, só podia ser você. Ô, pequenininho, eu me fazia uma desistida. Eu cheguei no brinquedo novo. Legal, né? Tem que ir para te mostrar como funciona? É. Então. Vai para frente, é aqui. Ué, ué. Vai para trás, é aqui. Caralho. Esse brinquedo parece o que é a sombração, Pedrinho? Ele não é Pedrinho. Você deixa brincar. Mas eu não. Pedrinho? O que foi que deu menino? Ela está morrendo de ciúmes porque a Narduzinho é uma boneca nova do Coronel Teodorico. E ele me deu esse carrinho também. Ih, ó. Ih, como eu te disse. Ué. Eu vou pedir uma desse carrinho para lá. Muito obrigado pelo seu apoio, hein, doutor Madeira. Parabéns, Coronel. A sua candidatura está indo de vento em corpo, hein? Graças a Deus. Parabéns mesmo. Obrigado. Coronel Teodorico. Brilhante sua ideia de distribuir presentes. Fora polêmica, tenho que reconhecer. Mas... Uma jogada de mestre. É como diz o ditado, quem dá aos pobres e empresta a Deus. Não é, padre? Sim, mas Deus também gosta de receber os relativos pessoalmente. Quer dizer, através da igreja. Não se preocupe. A sua igreja está entre as minhas prioridades. Olha, 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 olha o que saiu agora mesmo do fogo. Os kibis crescem. Que maravilha, Elias. Muito bem, esses kibis são uma delícia. Mas temos que ir. O dever nos espera. Policênios. Não se preocupe, Coronel, que a sua vitória está garantida, hein? Muito obrigado, padre. Mas é claro, o senhor não tem adversário, não é verdade? Isso mesmo. Bom, agora deixa eu ir, porque eu tenho bastante paciente para atender, viu, Coronel? Parabéns. Desculpe, hein? Elias. E o que é, Coronel? O senhor vai querer mais alguma coisa? Eu quero falar com você, Elias. Com mim? É. Oi, o que é isso? Você não foi lá fora buscar um menino? E veio pra casa uma menina, porra? O que é isso? Cala a boca, estrupício inútil. Eu encontrei essa menina caminhando sozinha pela mata. E aí você vai devorar ela, Coronel. Pode devorar a lenha. Inteirenha. E depois eu vou atrás do moleque do cabelo vermelho. Não precisa ir atrás. Coronel, é ele. Solta, Cleo. Sou eu quem você quer. João? O que você está fazendo aqui? Pesadelo. Segura ela, seu instintíssimo. Olha aqui, olha aqui. Eu queria propor uma coisa. Você solta a Cleo e eu fico no lugar dela. Então, essa é a falinha da Pet Pop? É, sim, Nanizinho. É nessa pequena peça que estão armazenadas as gravações. Ou melhor, a fala da Pet Pop, como você mesma diz. Porém, eu tenho que achar uma outra chave de fenda. Essa estrela tem que ser de fenda para que eu possa prender a corda ao mecanismo do objeto. Entende? Onde é que ela estava? Esconde. Eu não sei. Eu a deixei por aqui, Nanizinho. Uma hora. Lembrei. Entrestei ao tio Barnabé. Então, vamos lá pegar, esconde. A coitada da Pet Pop não pode ficar assim. Ela é desconjuntada. E muda também. Sim, sim, sim. Vamos, vamos. Então, é aqui que fica guardada a fala dessa boneca. Azar no seu desmilinguida. Agora, você vai ficar muda pra sempre. Bada choca.